Minha escuridão, é o melhor que a vida Shopping, uma corda rosa, patacada, amarrada Shopping, uma corda rosa, patacada, amarrada E de uma maneira sensual, quem está precisando Falar com mim, o que eu sou bem, espontar pra paviar já Falar com mim, o que eu sou bem, espontar pra paviar já Bem, próximo de mim, perto mais assim, que ela é quem crê Continua a ser assim, continua a ser assim Continua a ser assim, continua a ser assim Hoje não é que toda a nossa, ninguém me chupar Pega a mão, leva-lhe pro meio da confusão Elas gostam de quem baila bem Luta-lhe pra paviar já Luta-lhe pra paviar já Luta-lhe pra paviar já Parece que você está bom O que você quer te fazer? E dança só Pois hoje é sério em você E dança só E dança só E dança só E dança só E dança só